Checklist para o manejo da mosca branca A mosca branca, memízia tabacea, é um inseto que cada vez mais preocupa produtores, assistência técnica e os produtores Principalmente devido ao desconhecimento sobre as medidas eficientes de manejo da praga Sua capacidade de dano à cultura e ainda o momento certo em que o controle deve ser utilizado Recentemente as infestações da praga tem crescido Principalmente no Mato Grosso do Sul, Oeste da Bahia e alguns municípios de Goiás Nesses locais tem sido verificado um aumento considerável das aplicações de inseticidas para seu controle Muitas vezes de maneira errada e abusiva Principais danos causados pela mosca branca Na soja é transmissora do vírus da necrose da arte do grupo dos calavírus Que com a evolução dos sintomas pode levar a planta à morte Para a necrose da arte já existe fonte de resistência varietal para o vírus No feijão ela é transmissora do vírus BGMV, Pink Golden Mosaic Virus Causador do mosaico dourado do feijoeiro Também já existe fonte de resistência varietal para este vírus Por exemplo a cultivar IPR celeiro A mosca branca excreta nas folhas uma substância que favorece a formação de fumagima Sobre as folhas A fumagina apresenta coloração preta que dificulta a captação dos raios solares Reduzindo a taxa fotossintética das folhas e provocando a queima da planta pela radiação solar Provoca danos diretos através de anomalias ou desordens fitotóxicas Caracterizadas pelo amarelecimento de folhas, ramos e frutos Causado pela injeção de toxinas durante o processo de alimentação do inseto Ainda não se tem dados conclusivos sobre os níveis de controle para tomada de decisão Nas aplicações de inseticidas contra a mosca branca Mesmo porque sendo um inseto vetor Só a presença ou ausência pode determinar as medidas a serem utilizadas O nível de infestação de mosca branca cresce linearmente com o tempo Devido principalmente a migração dos adultos originários de outros cultivos Checklist para o manejo da mosca branca Monitoramentos constantes para identificar a presença das formas jovens Na parte inferior das folhas e acertar o timing de controle Vazio sanitário Destruição de plantas daninhas e remanescentes após a colheita A. Adoção de cultivares resistentes ou tolerantes Uso adequado dos inseticidas para evitar seleção de insetos resistentes Uso de reguladores de crescimento para controle da fase de nifa E inseticidas sistêmicos Base de neonicotidinoides para controle dos adultos Controle biológico como por exemplo o fungo Belvéria baciana Portanto é indispensável que o produtor ou técnico responsável pela área façam inspeções semanais no campo Antes, durante e depois dos cultivos com o intuito de identificar focos de infestações Além disso, deve-se conjugar com o manejo integrado outras táticas de controle recomendadas pela pesquisa Com o intuito de eliminar os focos na área Tendo em vista que após estabelecida a população de mosca branca pode aumentar de maneira drástica Dificultando ainda mais seu controle Dificultando ainda mais seu controle